Bons dias, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou partilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho comido na minha nova reeducação alimentar. Lembrando sempre que eu não sou nenhuma nutricionista, ainda não fui a nutricionista. Eu acredito que primeiro tem que estar tudo programado aqui para depois começarmos a seguir um plano. E enquanto isto não estiver programado aqui, que é isto é que manda, não vale a pena seguir nenhum plano. Ficar por gastar dinheiro e depois voltar a ganhar o peso todo outra vez. Estou a programar a minha mente e estou a conseguir resultados ótimos. Temos de ter consciência que a nossa cabeça é que manda. E aliás, eu sofro de ansiedade e eu devia tratar de minha ansiedade enquanto estou a tratar da minha reeducação alimentar. Tenho consciência disso, já tenho partilhado aqui momentos da minha vida, é assim um bocado mais desafiador tentar controlar tudo. Por isso fomos aos poucos e o que me estava a incomodar muito era a minha ansiedade pela comida. Estou a me inspirar muito em pessoas, tenho acompanhado muita gente que está nesta situação e que já passou por esta situação. Então bora lá para mais um dia e vou-vos tentar mostrar tudo. ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muita canta. Muita canta. Após quatro dias de termos tido uma gastrite, os quatro, eu voltei à minha alimentação normal. Até então estávamos a fazer dieta, portanto, mas não era mau porque devia ter perdido alguma grama. Há umas só a comer banana, arroz de cenoura com frango cozido e mesmo assim às vezes não comíamos nada, estava bastante complicado estar a passar, mas foi intenso e rápido a passar. Hoje o pequeno almoço foi dois ovos, por sinal eles costumam ficar super bonitos, mas hoje como eu fui gravar correram mal, não ficaram assim tão bonitos. Normalmente como os dois ovos, como fatia de pão ou mesmo só os ovos e dois kibis, eu acho que os meninos também boliscam aquilo que eu estou a comer, portanto. Comecei a tirar o leite porque eu tinha vício de beber tipo galão, então estou só a beber café. Porquê? Porque eu estava a notar que o leite me estava a deixar um bocado inchado. é assim, tudo bem que a alimentação me anda muito quando eu tomo leite e comece leite ou pão com queijo e não sei o quê, parece que o meu estômago fica mais inchado. Mas eu gosto muito porque o leite inconforta-me, pronto. Só que desta vez eu cortei, até por causa da gastroenterite, para eu ter notado mais diferença no estômago. Então o meu pequeno almoço foi esse. Eu não consegui tirar o açúcar do café, mas tipo, tem que ser uma coisa de cada vez e estou a escolher opções o mais saudável possível, o mais natural possível, pronto. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, os temperos para a comida, isso e assim, eu já não era muito por temperos tipo quenorres, nem nada disso, então eu já descongelei aqui o almoço e daqui a pouco vamos tratar do almoço. Claro? Está mal. Está mal? Minha Bia é tão preguiçosa. Eu não estava a ouvir, estás a chorar. Vai, daqui a pouco vamos para a piscina. O Mateus lá no fundo. Isto de fazer exercício fora de casa não é fácil, não é fácil, que eu tenho que empurrar uma menina também, que ela só quer mão. Agora tenho usado estas franhas de cetim que eu mandei fazer, e eu tenho adorado porque o meu cabelo realmente não foi tão enriçado, que eu já tentei comigo a usar-se e ele não gosta. Ele diz que faz-lhe tipo impressão na pele, não sei, era bom para ele porque ele tem psorízo, mas pronto, vou tentando que ele vá-se ambientante com este tipo de franhas, porque ia ser ótimo para a pele dele também. Bora lá fazer a cama. Diga olá! Olá dinos! Olá! Tumbo! 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 Então a hora de fazer o almoço. Os meninos já desceram da piscina. Cozer. Eu entretanto já tinha deixado o meu frango a cozer, é frango caseiro, por isso eu deixei para aí uma hora e meia a cozer, porque agora vou desfiá-lo, vou pôr numa panela cebola e cenoura cortada aos bocadinhos, o frango desfiado e vai estar ali assim a ganhar cor. Depois eu acho que tenho ali feito o arroz de cenoura, acho eu, no frigorífico, fazer ou massa ou arroz, mas se calhar vou fazer arroz. Então não sei se vou fazer ainda arroz ou massa, já vou ver o que é na despensa porque até estamos a precisar de ir às compras, mas como eu quero ir às compras no fim de semana, porque tenho 10€ de desconto para gastar no Intermaché, vou aproveitar e utilizar as coisas até ao fim, que é para eu não ir lá muitas vezes ao supermercado, vamos fazer o almoço porque daqui a bocado está cá o miguel para almoçar. Ah, e atenção, toda a gente aqui de casa está a comer o mesmo que eu, só que uns comem às vezes legumes, outros não comem, os meninos às vezes não nos apetece comer legumes, outras vezes estão super ansiosos para comer legumes e às vezes o miguel também não nos apetece, outras vezes come, a dica é sempre fazerem e depois se eles comerem tudo bem, se eles não vão comer e a gente continua a fazer porque vamos insistindo e eles vão se ambientando com as comidas aqui de casa. É uma dica que eu tenho levado agora e tenho dado muitas vezes certo. E aí 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 Uma coisa que me ajudou muito da última vez que eu fui operada e emagreci 15kg foi poupar no azeite, então usem mesmo pouquinho azeite, muito pouco, muito pouco, porque vocês ao reduzirem na gordura já vai ser uma grande ajuda. Já coloquei aqui o frango desviado, tomates, cebola, uma bocadinha de azeite, alho, louro e água... e a cenoura, não é? E coloquei água e a que é para não acrescentar mais gordura, para isto cozinhar agora com esta vareta dos bolos eu vou, tipo desfiar o frango, é assim eu sei que há mil e uma maneiras de desfiar o frango mas isto dá sempre certo e se vocês deixarem cozer bem o frango, isto não custa nada e fica tudo desfiado e fica ótimo agora, para ganhar o gosto do tempero agora vou deixar aqui o frango a cozer com a cenoura e daqui a bocado a cenoura já vai estar cozida já só vai desfazer mais e depois vai dar aquele adocicado mais ao frango, vai ficar ótimo entretanto, acrescentei aqui alho moído entretanto, a minha sogra foi ao super bocado e trouxe uma data de frutas e iogurtes, então vou-vos mostrar que é aquela que foi comprar um saquinho bem recheado então, ela trouxe um quarto de uma melancia trouxe uns pêssegos estes pêssegos são aqueles pêssegos com pelo portanto, são pêssegos não são nectarinas duas mangas, eu não sou apreciadora de manga os miúdos adoram e o Miguel também, portanto, é para eles umas bananas nunca pode faltar banana, se aqui em casa maçãs iogurtes açucarados porque o Miguel também só come destes iogurtes pela manhã e é o pequeno almoço teu entretanto, eu não ando a comer nada de derivados do leite mas eu, por sinal, adoro estes iogurtes ou então com fruto ou assim, é ótimo mas eu não estou molestado Agora são 4 horas e vou comer o restinho desta gelatina que fiz ontem. E talvez a seguir vá comer a melancia que está lá no frio. A seguir ao almoço aproveitei para fazer também mais gelatina, mas desta vez fiz de pêssego. Ontem fiz esta de morango e hoje fiz de pêssego. Já é final da tarde e eles ainda querem aproveitar um bocadinho mais a piscina. Enquanto isso estou a trabalhar mais um bocadinho e já enchi outra vez a minha água. Hoje não estou muito focada em beber água. Estou a ficar com fome, são 7 horas e vou ter que tratar de jantar, só que eu não estou com ideias nenhuma de jantar. Porquê? Porque nós fizemos, como eu tinha comentado, acho que no início do vídeo nós precisamos ir às compras. O problema é que eu não tenho mais carne de frango e é o que nós temos comido mais. E aquilo que segurou do almoço não vai dar para todos aqui para jantar, portanto vou ter que fazer jantar na mesma. Eu tenho ali sopa feita desde segunda-feira, hoje é quinta-feira, tenho que ver se ela está boa ou não. E eu estava a pensar, tenho ali muitos crojetos que o Miguel trouxe, então estava a pensar fazer esse crojeto assim... Eu tenho ali um acessório para fazer tipo esparguete de crojeto que eu gosto de comer. O que eu tenho comido não tem efeito em nada no meu estômago, portanto acho que já estamos completamente curados da gastroenterite, mas convém ter um bocadinho mais de cuidados redobrados, por isso é que agora ao lanche eu também não comi tipo café novamente. A melancia caiu-me super bem e a gelatina também soube-me super bem. E eu gosto de comer gelatina agora porque dá-me aquele gostinho de como se eu estivesse a comer um doce. Eu gosto mais de comer a gelatina logo a seguir à refeição, duas ou três colheradas de gelatina. Para dar aquela sensação de que estou a comer um docinho a seguir à refeição. Só que como eu estou a trabalhar o meu psicológico, eu não quero comer nada assim a seguir às refeições principais. Eu acho que isto é tudo uma luta diária. Vou começar a orientar o jantar. O Miguel entretanto foi à inspeção com o carro. Tenho que ser o jantar pronto porque eu também já estou com fome. Eu pensava que nós tínhamos petadas na arca, mas afinal não tínhamos. Então vamos fazer entre a meadas. Os meninos vão acabar por comer o frango porque eu não gosto muito para se cormam assim carne porco. Esta quantidade toda é porque o Miguel come bem, ok? Não tem nada a ver comigo. Entretanto, já fiz aqui o esparguete de corujete. Este acessório aqui é da Cheyne, só que é assim, ele é tão bom, tão bom, tão bom. Eu estou-me sempre a cortar com ele, estou sempre a cortar os dedos. Então fiz aqui um corujete, só que depois chega uma parte que já não dá para cortar mais, então tenho que andar aqui a fazer à mão. Era o que eu estava a fazer. Vou saltear então na frigideira um bocadinho e vou adicionar um bocadinho de vinagre. Um bocadinho nada porque eu também, pronto, como estou assim com o estômago, não quero abusar porque eu gosto de comer aquilo com vinagre. Fica tipo um picozinho, sabe? Pronto, sabe bem da bem. E ali vou fazer um bocadinho de arroz e de cenoura. Já adicionei sal, alho em pó e o vinagre. Mas qualquer coisa adiciono um bocadinho mais de água, mas como isto larga a água acho que não é preciso. E a sério, metam o vinagre porque tipo um pouquinho para experimentarem. Há um sabor incrível, fica aqui um cheirinho mesmo bom. Como vocês estão a ver já começou a largar a água. Agora deixo ele estar aqui um bocado e vou passar a fazer o arroz. E depois volto a aquecer no final e agora ele já fica tipo a cozinhar. Depois é só pôr no lume outra vez e está feito. Agora vou passar o arroz. Já tenho o jantar pronto. Infelizmente a sopa não está boa. Vou ter que mandar a sopa fora, infelizmente. Eu odeio desperdiçar comida principalmente de sopa. Mas nunca mais me lembrei de 10 horas nos socos para passar aqui e buscar a sopa. Nunca mais me lembrei. O Miguel foi arranjar cebolas. Tínhamos na nossa horta e os meninos foram lá com ele um bocado. Eu tenho ido com eles para a rua mas é tipo para o parquito e não para terreno. E eu gosto que eles estejam também no terreno. A mexer em terra e assim andar de bicicleta. E eu estou a levar a bicicleta e o Miguel está lá a trabalhar mais um bocado. Mas entretanto eles vêm para dentro porque nós vamos jantar. Boa! Boa!